O ser humano está precisando mudar a maneira que se relaciona com os demais integrantes da sociedade. A falta de solidariedade, empatia, caridade nos corações se mostram como alguns dos motivos que estão levando as pessoas a agirem de forma tão desumana em relação ao próximo. O individualismo exacerbado deve ceder lugar à solidariedade. Nós, seres humanos ditos racionais, decidiremos sobre o caminho a ser trilhado para deixar um legado de vida saudável para os nossos filhos, netos, bisnetos, toda cadeia sucessória de pessoas que habitam e outras que no futuro viverão na terra. Para tanto, uma reciclagem espiritual se faz necessária.